Música Fulani da Unê Comunidade e Apóstolo Letefogo tem que só saber, tamba bem matansira Maran. Dada Unê Comunidade e Apóstolo Administrativo Letefogo, município de Armera, enfrenta problema bem os tamba bem matansira e apóstolo refere Maranhotona. A situação é que a comunidade tem que só saber se a companhia balun nebehala a construção e a área letefogo onde usa a necessidade de lorloronhan. Tamba mudança climática, agora rala o povo, a maioria letefogo, falta bem mós. Agora, a comunidade de Sirenebemba, a residência, a área de ouro, posto adentro de letefogo, o todo só saber. Durante fulani da Unê Enfrenta? Quase fulani da Unê. O 많a mudança climática sem falta também. Agora, nós temos bê uma manetra de avanços do B-B, que começam a sair o B menos, que são de 10 de dedos, que é a corrente menos. Agora, nós temos a amnibus do B-B. Nós temos o fornecedor, é só o B, onde o transporte, o bairro, o tanque, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, depois de tornecer uma manhã de avanços do B, começamos o B-B. Nós temos o B, nós temos o B matanatão, nós temos a nova construção, mas nós temos, Então, vamos lá. Além de Bemos, a comunidade de Bemos preocupa com a construção da estrada e o posto refere para a companhia larrega, onde foi um impacto bom para a comunidade de saúde para a Raira Ronmacás. working e, para a comunidade de saúde e não a menores de saúde para a Raira Ronmacás. Agora Liliu, ligadas pela estrada, onde eucri dou e também garante navidumbra, onde a forma de todos os kasih transporte, que nosia um transportamento no território para a comunidade, eu tenho que importar uma demanda. Agora, a comunidade é muito contenta, também prejudica o transporte, mas a comunidade é muito bom, mas a comunidade é muito bom, mas a comunidade é muito bom, e isso também prejudica a comunidade. Posto administrativo, Leteforo e Asu Kualo, a população Rihontolo Nuluresin, Santina de Jesus, Lamberto da Silva, Gêmen.